Salve, rapaziada do canal! Não se esqueça de se inscrever aqui, cara, pra você receber a notificação do próximo vídeo, beleza? E o Siqueira Juno, né, mano, tava fazendo a reportagem sobre aquele caso que o Gabigol e o MC Gui acabaram sendo achados pela polícia num cassino, tá ligado? E o Siqueira Juno começou a falar um pouco sobre a carreira do Gui, que o Gui se mexe muito em confusão e tal. Na verdade, eu acho que o Gui não é tanto polêmico assim, tá ligado? Na verdade, ele teve uma polêmica que foi gigantesca, tá ligado? E hoje em dia, qualquer coisa que ele faz, acaba, acho que, refletindo, né, mano, naquilo que ele já tinha feito lá atrás. Então, confere um pouquinho do que o Siqueira Juno falou. Aqui é o MC Gui, de novo esse menino. Ou esse menino recebe uma atenção maior de um empresário bom, que leve ele pro lado bom, porque senão vai botar esse menino a perder. Vai botar esse menino a perder. E por último, mano, vocês lembram do MC Sapão, né? Ele acabou falecendo aí, tá ligado? E depois que ele faleceu, mano, praticamente todo o dinheiro dele ficou retido, tá ligado? Porque a esposa dele não era casada assim com ele, mas já tinha 17 anos que ela tava com ele. E também tem 4 filhos com ele, tá ligado? E ela conta um pouco, né, velho? De como que foi, depois que ele morreu, se o pessoal continuou dando atenção. Você vê, né, velho? Que a gente vale mesmo só quando a gente tem algo a oferecer. Quando a gente tá vivo, depois é só lembrança mesmo. E consideração é foda, confere aí. Alessandra, você ficou quanto tempo casada? Eu fiquei 17 anos. Bastante tempo. 4 filhos? 4 filhos. E ele tinha mais filhos? Não. Pelo menos que eu saiba, não. Não, então só tem você e os 4 filhos? Sim. Ah, mas e por que você teve que recorrer à justiça se no caso é você e seus 4 filhos? Você era casada, casada? Não, eu não era casada. Mas é pior ainda, parece, não é? É. Se você não é casada no papel... Tem direito... Até mais, não é? Como herdeira, mas que no caso são os 4 filhos, né? Mas ela é meieira? Meieira e herdeira. E aí o dinheiro entrava... Na empresa. Na empresa que não era dele? Que não era dele, sim. Passava por essa empresa, eram feitos todos os pagamentos, assim, da banda, de tudo, né? Os empresários tiravam a parte deles... O quê? Tiravam a parte deles... E repassavam para ele a parte que cabia a ele. Em vida, vocês já tinham tido alguma discussão sobre esse assunto? Várias vezes. E ele falava o quê? Ele não queria, para ele, essa responsabilidade de administrar o financeiro. Então ele preferia que alguém fizesse? Ele preferiu terceirizar e daí ficava... ele achava que ficaria mais tranquilo dessa forma. Entendeu? Tranquilo para... Mas aí ganhava o quê? Uma mesada? Não. E como é que você administrava a sua casa? Quem que cuidava da casa? Eu cuidava da casa. Quem pagava o colégio? Para as crianças? A empresa. Então tudo saia dessa empresa? Todos os nossos pagamentos de contas, tudo era feito pela empresa. Que não era dele? Que não era dele. E aí, o dinheiro ficou todo na empresa? Sim. E a empresa não era dele? Não era dele. E aí, como é que você resolve? Quantos anos tem seus filhos? E aí, o mais velho, o Pedro, 17, tem o Kevin, de 14, a Odara, com 12 e a Brisa, com 9. E como é que faz para pagar o colégio? Pois é, quando aconteceu o falecimento, eu precisei... Fiquei com meus filhos no colégio até o fim do ano, depois disso, eu não teria condições mesmo de pagar. Aliás, eu não tive pessoas que me ajudaram a pagar, familiares, para conseguir manter as crianças até o fim do ano letivo e daí ver o que resolvia. Eu fiquei com contas e contas e mais contas para pagar. Quem pagou o enterro? A irmã dele tinha um plano de assistência funeral para a família, onde ele estava incluso. Essa foi a nossa salvação. Você mora onde? Você mora numa casa própria? Hoje eu moro numa casa própria, da minha família. Mas e aí? Nós não tínhamos casa própria. Mas e aí? Você falou com as pessoas, do dinheiro? E daí, quando aconteceu tudo... Bom, na verdade foi um processo, já era um processo que vinha assim, se arrastando de desentendimentos por conta de tudo isso. Primeiro entre nós dois, assim, depois se agravou e eu precisei me desentender com pessoas da empresa. Sim. No momento de doença dele, quando ele foi, precisou ser internado, principalmente. Quem pagava? Os médicos? Não, os médicos eram públicos. É. Porque, por opção, ele resolveu aceitar uma ideia de que o plano que nós tínhamos, um plano de 10 anos, estava muito caro, era um desperdício de dinheiro, então, acaba com esse plano, você está jogando dinheiro fora, fica sem plano e daí a gente vai resolver, vamos procurar um plano mais acessível para você, para a sua família. Só que, como se diz isso para uma pessoa cheia de pré-existências? Ele era cardiopata, ele tinha problemas com diabetes, ele tinha uma doença autoimune chamada sarcoidose, ele era uma pessoa que não podia ficar sem o plano de saúde. Ele aceitou? Ele aceitou. Quem falou isso para ele? Ele aceitou. A pessoa lá? O gerente financeiro dessa empresa, entendeu? E fazia o que com o dinheiro? E ele aceitou. E daí o dinheiro, bom, ele se arrependeu muito de assinar esse contrato com essa empresa, porque até então ele tinha vindo de uma outra, um outro empresariamento, onde ele não estava contente, resolveu, né, ao fim do contrato ele não quis uma renovação, falou, não, vou ficar um tempo sem ninguém. As músicas dele tocam na rádio? E aí quem ganha o direito autoral? O direito autoral, ele deixou a cargo de um escritório de asbocacia de direitos autorais. Então eles são bem corretos, muito transparentes. Era uma relação, assim, muito legal, muito aberta sempre. E eles continuam comigo dessa forma. Então eles pagam para você e para os seus filhos? Sim, sim. E ele... É o que nos salva também. Mas e tem muito, você acha que tem algum, tem dinheiro, tem recurso nessa outra empresa? Olha, Luciana... Você teve direito de, pelo menos, fazer uma auditoria, abrir inventário? Não, não tive. Pode nem abrir inventário? Foi. Não, mas assim, o que aconteceu? Quando o meu marido faleceu, uma semana, duas depois, foi marcada uma reunião, onde haveria uma prestação de contas. É isso. Nós tínhamos um advogado que cuidava das coisas dele, só que ele estava muito insatisfeito com algumas coisas. E devido a tudo que vinha acontecendo, meu desentendimento com esse pessoal da empresa, eu fiquei insegura de continuar com esse advogado e de ir a essa prestação de contas com ele. Então, eu tenho uma amiga empresária que, diante de tudo, assim, ela me ofereceu ajuda. Aí eu falei pra ela, então, tudo bem, eu aceito, ajuda sim, preciso. Você consegue pra mim um advogado? Porque eu vou ter uma reunião, é uma prestação de contas. E assim, eu estou muito insegura, eu preciso de alguém onde eu possa confiar. E daí ela conseguiu. Eu fui à reunião com dois advogados, chegando lá, toda a documentação pra ser feita, a prestação de contas, na mesa. Daí o antigo advogado foi junto também, porque eu não falei nada, até por medo que ele comentasse, falasse. Então, ele foi. Lá na hora da reunião, eu falei, olha só, ele não me representa mais, agora são esses dois que me representam. A prestação de contas vai ser feita, né, na presença dos dois. Tudo bem. Sabe o que o advogado falou pra mim? O quê? Olha só, as planilhas estão aqui. Só que essa prestação de contas, ela vai ser informal. Visto que você, você tem o contrato de união estável. Eu falei, como assim? Não. Você era mulher do sapão? Era. Eu falei, como? Como assim? 17 anos, quatro filhos. Quatro filhos depois. Fiquei notória. Quatro filhos depois. Todos vocês me conhecem. Todo mundo sabe que eu sou mulher dele. Como assim? Não, vai ser feita de forma informal, porque você não tem contrato. O que quer dizer isso de forma informal? Nada. Ah, de forma informal? Ele coloca o papel que ele quer, tira o papel que ele quiser. Ele coloca o que ele tá afim. Só que é o seguinte, se já é união estável... Quatro filhos depois, gente. Não, mas já não tem nem a formalidade que ele quer, entendeu? União estável, é união estável. Casamento é casamento. Não precisa ter papel. E só tem mais um probleminha, né? Ela é mãe de quatro filhos que são os herdeiros. Sim. Já tem que entrar com o pé no peito. Mas ela não... Você não entrou com o inventário? Sim, os advogados entraram. E aí? Só que o processo tá rolando até hoje. União estável, eu consegui. Só que o processo da prestação de contas até hoje rola. Mas que bizarro. Então você tá brigando, não é nem com outros parentes. Você era com a empresa? É com a empresa. Mas quando você... E eles disseram pra mim que o meu marido não tem nada. Mas deixa eu entender uma coisa. E aí você não conseguiu abrir essas contas todas sendo inventariante? Não. Não, não consegui. Mas quanto tempo tem isso? Vai fazer dois anos. Por que que tá demorando tanto? Vai demorar mesmo? Vai fazer dois. Tem alguma coisa, tem algum chabu no meio, hein? Por que que tá demorando o inventário, gente? Isso que eu não tô entendendo. Eu não sei. Bom, o meu processo, ele tava... Esses advogados estavam cuidando. Eu resolvi pedir um defensor público. Justo. E aí? Pedir pra eles saírem do caso e um defensor público assumiu. Até porque custa caro pagar advogado. É, mas agora foi... Não, mas eu não pagava. A minha amiga que pagava. Mas por que que então você preferiu? Eu não sei. Eu preferi. Uma sensação. Uma sensação, é. Algo me tocou e falou pra mim e pra defensoria pública. Tá dando certo? Sim, sim. Processo. Quem pode entrar pedindo ajuda da defensoria pública, Eliana? Então, quem não tem condições de pagar advogado... Quem não tem condições de pagar o advogado. Então, nomeia-se um dativo ou um defensor público. Eu adoraria ser defendida por um defensor público. São os melhores. São bons, né? Muito bons. Pra mim, são os melhores. Por quê? Porque eles têm conhecimento, eles trabalham o dia inteiro. Isso, dia inteiro. É gente que presta concurso. Não pelo prestar concurso. Não, mas quis fazer isso. Mas que faz aquilo por dedicação, porque gosta da matéria. É que nem fazer júri. Você vai lá fazer júri porque você gosta, senão você não consegue. Sim, claro. E o defensor público, normalmente... Já tem um salário, né? Já está... Já está. Ele nasceu pra ser... Eu nunca vi um defensor público que não nasceu pra ser defensor. Ah, um beijo aí pros defensores públicos. Muito legal. Que legal isso, né? É uma carreira linda. Tem todo... Tem dom. Tem. Tem dom. Então é isso, rapaziada. Deixem seus comentários aqui. O que vocês acharam sobre isso, beleza? Mais tarde tem vídeo novo. Estou enviando bastante. Estou voltando à frequência de novo. Vou tentar postar uns 5, 6 vídeos por dia aí. 3, 4, não sei. Vou fazer uma sequência da hora aí, beleza? Então, é nosso. Valeu. Tchau.